Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Outro dia uma pessoa fez um comentário em um vídeo meu. Eu estava falando sobre algo referente à paz e a pessoa comentou que se Jesus veio trazer paz, então por que está escrito que Ele veio dividir as famílias, trazer dissensão, trazer guerra, trazer divisão entre as famílias e etc. E eu quero até agradecer pelas pessoas que comentam nos meus vídeos. É bacana os comentários, porque pelo menos eu sei que vocês estão assistindo os vídeos e interagindo no meu canal. É muito legal isso. Podem comentar. Se vocês tiverem alguma crítica construtiva, também pode fazer. Se achar que deve melhorar em alguma coisa nos meus vídeos, pode dar suas opiniões. E sempre que for possível, eu estarei melhorando os vídeos, trazendo alguma coisa diferente para vocês, ok? Dê um joinha, porque o joinha também abençoa muito o canal. O joinha faz o canal ser mais conhecido, ok? Então hoje eu quero trazer essa palavra em resposta a essa pessoa, que eu acredito que merece também uma boa resposta, porque a pessoa tem dúvidas. E essa resposta está aqui em Lucas, no capítulo 12, e no versículo 49. Acompanhe. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai, vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes de ascensão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Então, Jesus, ele disse que veio trazer essas divisões, que veio dividir essas pessoas. Mas aí, dividir como? É briga? Batendo uns nos outros? Descoartância em todos os assuntos? Não. Não é esse tipo de divisão que Jesus veio trazer. Não é essa divisão que Jesus está falando que veio trazer. Ele está dizendo o seguinte, Naquela época, as pessoas acreditavam em uma religião do farisaísmo e a religião dos santos seus, que acreditavam na vida após a morte, etc. Então, esses eram os ensinamentos que aquelas pessoas tinham. Elas não conseguiam acreditar em um Deus que interagia com os homens, em um Deus que era capaz até mesmo de estar no meio dos homens ou habitar-se com os homens. Então, Jesus vem, nasce, cresce e começa a pregoar o evangelho do reino de Deus. E aí, ele começa a ensinar um novo caminho, ensinar uma nova doutrina. A doutrina da cura, a doutrina da humildade, a doutrina de ter que deixar os seus bens, as suas riquezas para conquistar o céu. Então, isso era novo para aquelas pessoas. E aí, Jesus, ele foi dizer que ele era o próprio Deus, que entraram em parafuso. Eles ficaram mais confusos ainda quando Jesus dizia ser o próprio Deus na terra. Até porque, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí, Jesus disse, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Eu sou o Pai. E depois, Jesus disse, eu sou a Palavra. E a Palavra sou eu. Eu sou Deus. E a minha Palavra sou eu. Nós todos somos um. Eu e a Palavra somos um. Então, isso confundia aquelas pessoas que estavam acostumadas somente com um ou dois tipos de ensinamento. E Jesus veio com o terceiro ensinamento. O ensinamento do Evangelho. O ensinamento do Reino de Deus. O ensinamento de que para servir a Deus e para ser salvo, era necessário descarregar de muitas bagagens que elas carregavam entre si. E isso era muito novo. Então, Jesus passou a dizer, olha, a partir de agora, dentro de uma casa que tiver cinco pessoas, serão divididos dois contra três, três contra dois, quatro contra um e vice-versa. Porque sempre dentro de alguma casa, haveria, e ainda, pessoas que aceitariam o Evangelho de Jesus. Sempre em alguma família, alguém iria aceitar o terceiro ensinamento, que era o de Jesus. Porque eles haviam aprendido somente uma ou duas religiões, ou um ou dois tipos de segmento. E aí, Jesus vem ensinando a cura, a libertação, libertando as pessoas das doenças, fazendo mortos ressuscitar. Jesus veio limpando leprosos. Jesus veio curando pessoas que tinham fluxo de sangue. E Ele veio mostrando grandes sinais e maravilhas. Então, pessoas que estavam pitoladas em uma só religião, quando alguém dessa família aceitava esse ensinamento de Jesus, era motivo para que o restante da família ficasse contra essa pessoa. Mas não é contra dando porradas, empurrando para fora de casa. Era contra ideologicamente. Era contra religiosamente. Então, seria o que? Contra ideias. Então, normalmente, numa família inteira, que todos são católicos, quando alguém dessa família vai para a igreja evangélica, normalmente, há uma recusa da família católica para com aquela pessoa. Aí, eles começam a dizer, bom, agora você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, porque agora você é crente. Então, agora são quatro contra um dentro de casa. Mas não quer dizer que os quatro vão bater, vão espancar, vai haver discórdia 24 horas. Não era esse tipo de dissensão e de discórdia que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo a discórdia religiosa, da discórdia mental que Ele estava falando. Então, dentro de uma família evangélica, que todos ali são cristãos, são da religião crente, e normalmente um deles escolhe ir para o catolicismo, então aquela família vai dizer, puxa, agora você é católico, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, vai ser um conflito ideológico. Vai ser um conflito religioso, mas não um conflito verbais, de xingar, de ser contra tudo o que aquela pessoa vai fazer. Então, não é esse tipo de discórdia que Jesus estava falando. Não é esse tipo de separação que Jesus estava falando. Ele estava falando da separação ideológica, da separação religiosa, da separação de culturas religiosas. Então, sempre dentro de alguma família vai haver um budista, vai haver um crente, vai haver um católico, vai haver um bandista, vai haver um kardecista, vai haver um espírita. Sempre dentro de alguma família haverá alguém de uma religião diferente. Ou seja, estará dividido, estará dividido entre a sua família, mas numa questão ideológica, numa questão religiosa. Isso não quer dizer que separa a família dos seus laços maternal, ou fraternal, ou familiar. Simplesmente estão separadas em fator crença. Mas a família continua e deve continuar estruturada em qualquer circunstância. Seja religiosa ou não, política ou não, a família sempre deve estar em união. Só que muita gente leva isso para o lado ignorante do negócio. Muita gente fala, não, agora eu sou crente, vocês não são crente, vocês vão para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você não... E é isso que causa o problema dentro da família, a falta do entender o que Jesus estava dizendo. Para entendermos, nós temos que saber para quem Jesus estava falando, quando e onde Jesus estava falando determinadas palavras. E assim, não vai causar confusão na sua cabeça. Todos da nossa família podem ser umbandista e a família ser unida perfeitamente em todas as outras áreas. Um da nossa família pode ser cardecista, pode ser crente, pode ser católico, mas a união familiar ser perfeitamente abençoada. Simplesmente, um e outro tem uma fé diferente, mas a união fraternal, familiar, ela deve se manter. Jesus estava dizendo desse tipo de discórdia. Discórdias mentais, discórdias religiosas e não discórdia no soco e não discórdia verbalmente xingando, gritando, Você vai para o inferno, você está perdido, você agora não faz parte da família porque você agora é da religião tal. Não era isso que Jesus queria dizer. Só que as pessoas entendem assim. Mas não era isso que Ele queria dizer. Senão, Ele não teria morrido por todos. Senão, Ele não teria perdoado os seus crucificadores. Então, meu amigo, esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.